E salve salve tropinha, beleza? Trazeram mais um vídeo aqui pra vocês E tropa calma, calma, tropa, hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês Mais um BB Lite da nova atualização do Free Fire com o gráfico de Minecraft, beleza? E tropa, lembrando, esse gráfico aqui tá muito top, beleza? Só não tá funcionando no treinamento e nem no novo mapa que é o Alpine, beleza? Não vai tá funcionando, beleza? Então tropa, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe E o criador dessa... dessa OBB vai tá aí na descrição, beleza? E lembrando, tropa, o download da OBB, né, 32 bits e 64 bits Tá aí nos comentários fixados pra vocês, beleza? Mas tropinha, lembrando, assiste o vídeo até o final pra poder estar ajudando o canal O YouTube tá podendo recomendar esse vídeo pra outras pessoas Pra outras pessoas também saber que tem uma OBB nova E tá atualizada e tá funcionando perfeito aí no Free Fire, beleza? Então tropa, se você aí não sabe como tá passando pelo computador Eu vou deixar um link nos comentários fixado pra vocês, beleza? De certinho de como você está passando sem enrolação alguma, beleza? De boa, sem enrolação Beleza? Então deixa o like aí, se inscreva no canal e compartilha Porque isso vai me ajudar bastante Bora pegar nossa meta aí de rumo aos 8K, beleza? Eu conto que eu ajude cada um de vocês E tropa, daquele dia nem sempre brinquem Só os humildes vão deixar o like Só os humildes vão compartilhar o vídeo, beleza? Eita, brincadeira, tropa Aqui ninguém é obrigado a deixar o like E nem se inscrever no canal, beleza? Só se inscreva se você quiser ou se gostar, beleza? Mas primeiro assiste o vídeo até o final E depois você se inscreve ou deixa o like, beleza? E tropa, lembrando Eu vou dar uma dica aqui pra vocês de como você está usando o BB Sem ter aquele risco de tomar ban, beleza? 99% de certeza que não dá ban fazendo assim, beleza? Tropa, o que vocês vão fazer? Assim que você estiver jogando o seu Free Fire com essa OBB Lite Com o grafo de Minecraft, o que vocês vão fazer? Vocês vão jogar, beleza? O Free Fire vão jogar Assim que você terminar de jogar o jogo, né? E parar de jogar Terminar de jogar o jogo Você vai lá na pasta Android Na pasta OBB Entra na pasta do Free Fire E remove a OBB de lá E coloca a original de volta, beleza? Então eu não recomendo você estar apagando a original E pra aqueles que não sabem Tá como tá colocando a OBB É só você tá baixando a OBB aí no comentário fixado Baixou a OBB O que vocês vão fazer? Vocês vão no Android Vão extrair a OBB que vocês escolheram 32-bit, 64-bit, beleza? E o que vocês vão fazer? Vocês vão na pasta Android Na pasta OBB Tirar a pasta original Segura na pasta Aperta em recortar E coloca ela em outro lugar E depois volta em download Segura na pasta do OBB Que vocês acabou de baixar E aperta em recortar Vai em Android OBB Na pasta do Free Fire E cola, beleza? Feito isso já vai estar funcionando Então drop-se aí o vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou, até o próximo vídeo Fui